Uma mulher de 64 anos foi encontrada morta dentro da casa dela ontem à tarde na Zona Norte. Ela tinha um ferimento no rosto. Foram os próprios familiares que encontraram a mulher morta nesta casa, na rua Fortunato Giroudo Massaro, no Conjunto Maria Cecília. A polícia precisou ser acionada, já que a idosa de 64 anos tinha um ferimento no rosto. Tudo indica que a morte foi natural. Apesar do ferimento no rosto, a perícia esteve no local e colheu dados. Ela provavelmente se feriu quando levantou da cama, passou mal e acabou caindo com a face no chão. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que a mulher havia reclamado de dores no estômago na tarde de quarta-feira. O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina para passar por exames. Voltamos ao vivo agora com o Evandro Ribeiro. Por quê? Porque nós tivemos um fato também que chamou muita atenção num posto de combustíveis. Evandro, um trabalhador foi atropelado no pátio do posto? Como é que foi essa história? Pois é, Fernando Brevilleiro, uma imagem inclusive perturbadora, né? Porque a câmera de segurança lá do posto de combustíveis da Duque Esquina com a Celso Garcia mostra exatamente o momento em que uma van, né? Ela chega, o motorista chega para abastecer, como ele fazia todos os dias, ou faz todos os dias, e acaba atropelando o seu Antônio dos Santos, de 66 anos de idade. O seu Antônio, o Fernando, ele é funileiro. Ele estava fazendo ali um serviço terceirizado no posto e ele acabou descendo da escada e ficando ali no pátio de combustíveis, mas ele sinalizou, né? Ele colocou um cone, ele estava sentado ali, inclusive lixando algo parecido com o Caria, que ele é funileiro e ele, de repente, estava ali até de costas, né? Quando a caminhonete, a van, passa por cima desse homem. O seu Antônio dos Santos, de 66 anos de idade, ele não teve fraturas expostas, mas segundo o sargento Edmar, que nos atendeu ontem nesse acidente, ele informou, Ivandro, esse homem sofreu ferimentos graves, porque o carro passou por cima dos membros inferiores dele, ou seja, das pernas, né? E parte aqui do colo do fêmur também. Agora, o detalhe é o seguinte, ele foi socorrido, consciente, orientado, conversando, inclusive, com os socorristas e foi levado para o hospital. Que cena aí, Breves! Muito forte! Obrigado, Ivandro! Bom final de semana, sextou! Olha a camisa do Ivandro, que bonito, ó! Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira ele vem com a camisa bem bonita aqui no PH. Tchau, Ivandro! Olha, tem tubarão hoje, gente! Londrina recebe o Vila Nova, sete da noite no café, O único treino antes do jogo foi ontem. A Soraya Barros acompanhou. Alô, Soraya! O time se reapresentou nessa quinta-feira, depois da derrota sofrida no jogo contra o Cruzeiro. O Londrina está em 11º lugar no Brasileirão, com apenas 4 pontos. Até agora, foi uma vitória, duas derrotas e um empate em casa. Agora, se prepara para o confronto contra o Vila Nova. O time goiano briga para sair da zona de rebaixamento e já enfrentou o tubarão 16 vezes na Série B do Brasileirão. Em oito jogos, o Alves Celeste levou a melhor. E nesta quinta, vai para o Estádio do Café em busca da reabilitação. Para a próxima partida, o técnico Adilson Batista deve manter o goleiro Matheus Nogueira e não descarta Altinho na lateral esquerda e a estreia de Alan Ruschel nos gramados. Ele pode sim, pode sim jogar. Eu já vejo uma melhora nos trabalhos. Até poderia ter entrado lá, ou ele ou o Altinho, enfim. Ali o jogo vai pedindo, né? Você está perdendo, você arrisca ali com o Thiago, você coloca o Mossoró. Enfim, adiantei o Johnny com o Marcinho. Uma hora estava o Luan na frente, daí o Luan tirei o Samuel para o Luan fazer aquele trabalho. Então, o jogo é que vai te dando. Então, pode. Mas pode e já está bem mais tranquilo, já está bem mais adaptado, já está mais confiante. Soraya Barros para o Primeira Hora. Atenção, nação Alviverde. Agora é a vez do Palmeiras, hein, que vai jogar aqui em Londrina. O Verdão enfrenta o Juazeirense da Bahia no Estádio do Café pela Copa do Brasil. Vamos ver. A partida está marcada para o dia 11 de maio, uma quarta-feira, às 7 da noite. A última vez que o Verdão jogou em Londrina foi em 2018, contra o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro. 28 mil palmeirenses foram ao Estádio do Café naquela oportunidade. O jogo contra o time baiano é a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A Juazeirense trouxe o jogo para cá porque o estádio onde manda as partidas não tem a capacidade exigida pela CBF para essa fase da competição. O jogo de ida vai ser nesse sábado, às 9 da noite, na Arena Barueria, em São Paulo. Muito bem. O importante é que o nosso Estádio do Café esteja pronto para receber a partida e que a gente não passe vexame com o time de fora que vem aí, né. Principalmente equipes como Palmeiras, Corinthians e outras que virão e também as que vão jogar com o Londrina, né. Vem aí Cruzeiro, vem aí Grêmio e tantos outros grandes times do futebol brasileiro. Os ingressos para o jogo do Palmeiras já estão à venda pelo site meubilhete.com. R$ 80,00 mais um quilo de alimento não perecível para a arquibancada e R$ 100,00 mais um quilo de alimento não perecível para a cadeira coberta. Primeira hora chegou ao fim desta sexta-feira. A gente deseja para você um ótimo final de semana. Continue com a Tarobá, vem aí o Bora Paraná e eu volto segunda-feira às 5 para 7, trazendo muita informação para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até lá. Obrigado à equipe também e até segunda. Tchau!